E olha só, no inverno, além do frio, um outro fator influi na saúde da população. É a poluição causada pelos veículos automotores. Uma pesquisa divulgada pela USP mostra que nos próximos 15 anos, as pessoas vão adoecer e morrer mais por causa da poluição, esse inimigo invisível. Nos próximos 15 anos, mais de 250 mil pessoas devem morrer no Brasil em consequência da poluição atmosférica. Cerca de 55 mil só na cidade de São Paulo. Existem diversos fatores de risco. Nós temos o consumo excessivo de sódio, o sedentarismo, o sobrepeso e a poluição do ar. Ela é um fator maior de risco do que o tabagismo, do que o sedentarismo, do que o consumo excessivo de sal. A pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que a poluição pode ser devastadora para a saúde. Ela piora problemas cardiorrespiratórios, aumenta o risco de infarto, diminui a fertilidade de homens e mulheres e prejudica o desenvolvimento dos bebês durante a gravidez. Hoje, a poluição faz mais vítimas do que o câncer de mama, a AIDS e acidentes de trânsito. Não existe nenhum método, remédio ou equipamento que a gente possa usar para evitar a exposição. Ela é inevitável, mas prevenível desde que a gente diminuir os níveis de poluentes. Os mais prejudicados pela poluição são as crianças, os idosos e as pessoas que trabalham nas ruas. Ela é ambulante há 36 anos e já perdeu as contas de quantas vezes foi parar no hospital por causa de problemas respiratórios. Cheguei até a fazer vários exames do coração, pensando que eu cismei que eu estava doendo do coração. Não era nada disso, era da poluição mesmo. A população não é a única afetada por esse ar carregado de substâncias nocivas à saúde. Os cofres públicos também sofrem. Só as cinco principais capitais do país gastam em média R$ 460 milhões por ano com tratamentos e internações decorrentes da poluição. São R$ 14 por segundo. Até 2030, pelo menos um milhão de brasileiros devem ser internados. E esse número só será menor se a frota de carros nas ruas diminuir drasticamente, já que 90% da poluição é causada por veículos motorizados. Acho que individualmente a nossa missão é tentar diminuir o uso do automóvel e favorecer os meios de transporte coletivo. Muito obrigado. Obrigado.